Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Bom, vamos continuar aqui, a gente então tem dois lados pra escolher, com as quatro asas, né? E eu acho que vou tentar vir por aqui. Ah, decorado com quatro asas, e eu tenho o que? Não tem quatro asas. Tá, então vou do outro lado. Dá pra ir do outro lado ou também não dá? Qual é a diferença? Essa não tem o fetinho, é isso? Acho que essa é a diferença das chaves. É, não tem o fetinho, falta o fetinho. Então tá bom, então partiu. Não é um bom sinal. Um esqueleto ali não é um bom sinal. Que beleza, gente. Ah, a gente tá indo pro lado da Beneviento mesmo. Nossa Senhora! Fatal Frame misturado com Silent Hill. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Boneca é um bagulho macabro. Ah, ponte do rio que cai. Passa correndo. Eita... O quê? Ethan, vem comigo. Tenho uma coisa pra te contar. Mia? O que tá acontecendo? Ethan tá tendo alucinação. Ele tinha no set a alucinação. Ele tinha no set a alucinação. Ele tinha no set a alucinação. Todos me abandonam. Até a Rosa. Não quero ficar só. Não pode ser real. Bom, ele tá traumatizado, né? Acho que é meio normal você ter essas alucinações. Porém, contudo, entretanto... Pensando pelo histórico dele, a alucinação não é só trauma. Beneviento. Beneviento. 1987, 1996. Nove anos. Nove anos. Eu tô enlouquecendo. Ah, estamos todos. Tô alguma coisa aqui? Não. Vai. Desista de suas memórias. Desista de suas memórias. Pô. O que tá rolando? Deixa eu pegar a foto de volta, pô. Que palhaçada, hein? Minha foto, pô. Tô jogando Silent Hill? Tô jogando Silent Hill? Vem comigo. Vem comigo, baby. É alucinação. É alucinação do Ita. Ita não tá óbvio. Piradinho fora da casinha. Câmera escondida do Silvio Santos. Hum. Gosto muito de mansões. E... Essa cachoeira tá coisa linda, hein? Nossa. Que cenário lindo. Muito lindo. Casa Beneviento. É alucinação. Hum должно ser positionado serư, né? Ok. Vamos conhecer a casa, Beneviento. Então, trancado. Aqui não há, também está travada a porta. Uma boneca esquisita. E lá em cima, o que que tem? Aqui está bloqueado. Aqui abre. Abre. Olha, então, eu acho que as pessoas ficam bravas com você, porque na verdade você está chegando na casa das pessoas e abrindo as coisas. Mas, enfim, compreensível levar na sua filha. Olha lá, gente, o quadro. Aqui, ó. A Andy Beneviento e a Dona Beneviento. Ai, Senhor amado Jesus. Boneca é um bagulho complicado. Quem é o suco? Cuidado. Hum. Hum, tá, o que que tem aqui? Como é que lê? 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 O que é isso aqui? Uma caixa de força, ai, misericórdia. Pra acabar a luz eu vou ter que ligar. Já tô até vendo, já. Todo mundo toca o mesmo disco aqui. Alcaloides de plantas montanhosas. Alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui. Essas portas que vão e vem me assustam. Aqui não abre. Não, não. Meu Deus, cara. Parece aquelas casas de vó. Mais um frasco. Ai, mais um frasco. Ai, mais um frasco. Ai, eu te esperei por tanto tempo. Ai, eu seria uma filha muito melhor que a Rosie. Que tal você ficar comigo? Pra sempre. O quê? Pera, cadê minha arma? Ah, que ótimo. É... Davo e Finn. O Silent Hill. Oh, meu Deus. O Senhor. Um corvo. Oh, meu Deus. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Um,quinho por Deus. Dobro des tapos. Um. Que sim. Um hum... Um hum... Um hum... Vou examinar a boca. O que mais? Ai, Jesus. Gente, o que está acontecendo? Que desagradável, gente. O que está acontecendo? Nossa, a Mia com um tiro, cara. É uma boneca da Mia? Caralho, é muito macabro. Interessante, mas muito macabro. O que está acontecendo, Brasil? Brasil. Nossa, não tem mais ainda. Não tem mais gracinha ainda. Não sai, não? Jesus. Mentira. Saiu. Ai, Jesus. Tampão. Biohazard. Biohazard. Lave-se esse anel. Eu não fui fora. Tocanjang. Sua. Cêia. Trancada, tá bom. A caixinha, gente, do sétimo, onde tinha a Gazua, ó. Patrimônios da R&D, gente, é isso. 052911. 29 de maio de 2011 é quando eles casaram? Não. 30 de maio de 2011, gente, aparece logo, entendeu? Que de gracinha. Uma lembrança do meu tempo com o Ita, mas a caixa de música não toca mais. Por que isso tá aqui? Ah, é a... Negocito. Hum, tem que formar um negocinho aqui. Não. 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 Vamos lá. Olha, eu tô me sentindo jogando Silent Hill, sabia? Que deselegante. Não posso contar pro Ethan. Me sento jogando Silent Hill. Tchau. Tchau. Tem um projetor. Tchau. 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 Rose... Ai ai... Tá. Aqui era... Foi. Ok. Ai, meu Deus. A Samara vai sair desse poço. Ai. Gente, que susto. Achei que tinha uma pessoa ali. Que susto. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. Caraca, lembra da Bloodborne que tinha o choro do neném e bem Silent Hill também. Vai dar certo o quê, amor? O que é isso, gente, é o pitinho do Silent Hill. O que é isso? Gente, o que está acontecendo nesse jogo? O que é isso? Gente... Ai, misericórdia... Praguinha está ali. Gente... Tchau. Boa! 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 O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Apenas cada um. Apenas este lado... Nãmm, Nãmm, Nãmm Nãmm, Nãmm Vai, 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 vai. Ai, que nojo. Misericrase, gente. Gente, o que tá acontecendo, Brasil? Tô meio perdida já aqui. Pra cá, né? Não sei mais. Tchau! 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 O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Nossa, o Ethan, ele tá total alucinando, cara. A visão dele já tá toda... Me lembra aquela menina do Evil Dead que fica rindo sem parar também. Legal. Não posso deixar. Você ainda não morreu, hein? Melhor me achar logo! Antes que meus amigos te matem! Tic-tac! É a sua vida, Chucky. Tenta só me encontrar. Ah, meu pai, meu pai... Quero matar bicho, não é por nada não. Tipo, eu gosto de jogo de terror psicológico, mas... A gente voou três e meio, não é por isso aqui. Meu Deus! Meu Deus. Tchau. Tchau. Se o Rosy não tivesse... Porra de monstros! Ahhhhhhh! Ahhhhhhh! Ahhhhhhhhh! Ahahahah! 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 Oh, isso aqui é! É... It demano é Jason. Jogar uma coisa naquele fundo químico, viu? Vem morrer! Falei, isso que eu quero! Ah, cadê ela de novo? Você nunca vai conseguir sair daqui! Senhor idiota, o que você está fazendo com meus amigos de fofo? Ele matou a Benequento? Ele estava alucinando? Mia, eu vou resolver tudo. O que? Então, o que é isso? Ah, é para juntar com a chave. Frasco de pernas, meu Deus. Pegue a Rose. Boneca do demônio. Eu acho que ainda vou descobrir o que eu ponho aqui. Achei que eu tinha que pôr a boneca aqui. Bom, acho que eventualmente eu vou encontrar o que eu ponho aqui. Então, vamos. Talvez eu não seja nessa run. Muito provavelmente não. Mas eventualmente descobriremos. Opa! Era ali? Será? Será? Tanto bom, né? Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! são os negros é, eu torrei minha munição torrei bem empurrada mesmo ah, não tem espaço não tem mais espaço laço cobras é, não vai caber uma uma espingarda aqui que ponta cara foi 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 ok ok meu deus que susto nossa mais uma ei e essa daqui não tem 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 Ai Ai Vai Tá bom Ok Chave do Luthier Mais um diário 10 de novembro Agora a senhorita dona é a filha adotiva da mãe Miranda Nunca estive tão feliz na vida Desde pequena ela sempre foi temida pelos outros Devido a cicatriz no rosto Depois da morte dos pais Ela se trancafiava e só conversava com a Andy A boneca que o pai fez Sempre serei grato Pela compaixão infinita da mãe Miranda 27 de novembro A senhorita dona parece feliz Pode ser imaginação Mas sinto que sua boneca Andy Está mais cheia de vida do que antes Ela veio ao jardim hoje E usou a Andy para falar comigo Tivemos uma ótima conversa Algo sobre receber uma dádiva da mãe Será? A senhorita dona me deu flores amarelas E pediu que eu as plantasse no jardim Eu as plantei em frente ao túmulo da Lady Cláudia Não sei se foi o cheiro das flores Mas tive tontura Depois como num sonho Vi minha falecida esposa Contei isso para a dona E ela ficou muito animada Ela me disse para ir até a casa Vê-la de novo E falou que eu podia vir Ver minha família mais uma vez Não sei o que significa Mas ela foi muito gentil Ai que fofa Ai que querida Poxa, tão querida ela Um amorzinho, né? Nossa, ela é muito fofa Gente, uau Meu Deus Engrunhando neste mar Tá Olha ele com uma boneca Gente Isso lhe parece familiar? Ah sim Eu tenho você Encontre bons ingredientes E os traga para mim Ok Um dos meus itens mais populares Ah, senhorita Andy Ela é um amor Bonecas de porcelana são populares, sabia? É E assustadoras também, querido Tem poder de fogo suficiente? Agora meu serviço de modificação de armas foi expandido É Sei Bom Eu vou Não posso esperar para ver os frutos de sua exploração Eu vou buscar o que ficou para trás E a gente se vê daqui a pouquinho em mais um vídeo Gente Eu entrei aqui na capelinha E olha o que eu encontrei Uns equipamentos, ó Tá vendo? Uns equipamentos Tem uns bichos atrás de mim, ignorem Data de operação 9 de fevereiro Gravado por NH 11h35 No local Sem sinal de EW nem RW Ethan Rosemary, né? Meio de 10 Infiltramos o vilarejo Combatemos algumas armas biológicas Rastros de EW Nada da localização de RW Um 10 Base estabelecida na igreja Plano de operação LB TD K9 Vasculhar laboratório NH OC Analisar amostras de mofo Alpha Infiltrar fábrica O Chris chegou na vila Ela caiu na vila O Chris fuzila Legal Olá, meus filhos Sim Porque de você Eu sou Quem eu sou Eiaaaah Aisss Como a viagem подcãs Com Aisss Aiss à Aisss